Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto, manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Essa total, pro meio do nada vai contrariada Pelo que não é como ela esperava e decide ser livre Leva e solta longe do que segue a pele Sente parte integrante de todas as horas de conforto É uma pedra no pé Não vê quem não quer, abre o olho, mulher Tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Pan, 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 pan Acha que tem essa moça bonita que ainda acredita Que sabe o que quer, calça ganhada Num canto parado no ponto, mantendo perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo, menina